Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Olha, será que você é o tipo de pessoa que esquece de cantar e que a vida realmente vai ser melhor se a gente canta? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Summer Williams, ela manda um recado pra gente hoje. Tem uma música muito conhecidinha, e eu acho que você sabe, aquela diz assim... Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz... Eu acho que você sabe de cor a letra dessa musiquinha, não é? Também tem aquela que diz assim... Minha pequenina luz vou deixar brilhar. É? Conhece? Então, são músicas que a gente aprendeu quando era criança na igreja. São canções que nos ensinam a confiar em Jesus e nos mostram que Ele é nosso grande amigo. Mas, o que acontece quando, de repente, você foi uma pré-adolescente que foi abusada por um membro da família e precisa guardar segredo? Ou o que acontece, então, é pra onde vai essa pequenina luz quando você passa anos orando por um marido, quando finalmente se casa e ele trai você? Ou quando sua mãe fica doente, você ora, jejua pra que ela fique bem, mas ela morre? Você começa a duvidar que essa canção de que Cristo, sim, ama você não serve pra nada? Ou Ele não ama você? Então, quando você acha que as coisas finalmente estão entrando na normalidade, de repente, é uma notícia ruim que vem? É um filho que tenta suicídio? Nesses momentos de dificuldade, gente, é normal a gente se esquecer de cantar. A gente subestima o poder das canções que a gente aprendeu quando a gente era criança. Vamos ser sinceros. Quando o nosso mundo está desmoronando, a gente sente que a nossa luz está brilhando? Não, não, de jeito nenhum. A gente não tem vontade que ela brilhe. A maioria de nós já passou por momentos em que a vida nos arrastou pra lama, em que aparece assim, ou então que parece que o inimigo venceu e que a nossa fé sumiu. No entanto, com Jesus sempre há um porém, um entretanto, um contudo. Amém por isso? Olha, é nessas horas que a gente tem que se lembrar da promessa que Ele nos fez. Ele disse que nunca iria nos deixar, jamais iria nos abandonar. Nos momentos de aflição, nós temos que deixar de lado a emoção do imediatismo e nos fundamentar na lógica de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Já falamos sobre isso aqui. Nós temos que erguer a nossa voz e cantar, mesmo que o tom pareça desafinado naquele momento. A gente deve juntar forças pra cantar, mesmo em lágrimas, que Jesus está conosco. E esta é, afinal, aquilo que vai levar a gente pro céu. Por quê? Porque um dia Ele nos resgatou na cruz. Amigos, não é fácil cantar quando tudo está desmoronando ao lado. Mas é o canto que faz a gente olhar o mundo de novo de um jeito diferente. É o canto que também nos ajuda a manifestar e renovar a fé. Esse canto pode ajudar você a buscar a resiliência e compreender que por trás das dificuldades, das nuvens escuras, há sempre um sol brilhando e que logo vai estar totalmente aberto pra você admirar. Um ótimo dia pra você e até amanhã.